Se você busca uma carreira em uma grande empresa, esse vídeo é para você. Meu nome é Odilon e esse é o Rio Comunidades. Durante anos, precisamente de 1992 a 2019, eu prestei serviço como consultoria a grandes empresas e média empresas, precisamente ligado à RH, tinha outras áreas também que eu prestava serviço, porém eu tive muita experiência no RH. Eu vi muita coisa acontecer dentro daquele setor, dentro daquele departamento. E o que eu quero dizer para você é o seguinte, se você quer, se você está buscando uma empresa para você desenvolver a sua carreira, é claro que todo mundo tem a intenção de ter uma carreira, porém, em determinados lugares, você vai ter muita dor de cabeça, você vai ter muita dificuldade, você, dependendo da forma que você se apresenta, você vai ter inimigos. Ali não se faz amigos. São raríssimas as exceções de amizade dentro de uma corporação. O que eu estou passando, o que eu vou passar para vocês agora é a minha experiência, não como um funcionário, um empregado, não, mas como uma pessoa que pôde avaliar o quadro de RH de várias empresas. A minha função era essa. O que acontece quando você é admitido dentro de uma corporação? Você passa a trabalhar num departamento, num setor, e ali você vem cheio de gás, você quer trabalhar, você quer desenvolver o seu trabalho, o seu aprendizado, porém você tem que se atentar a muitas coisas. O mundo corporativo é uma selva de pedra. Não se iluda, não se engane ao achar que você, quando entrar numa empresa, você vai ter amigos, porque isso não vai acontecer. O seu chefe, o seu chefe direto, você achar que ele vai ser seu amigo, não vai. Eles estão ali, no primeiro momento, te abraçando, dando tapinha nas suas costas, te cumprimentando, porém eles querem testar você, eles querem ver quem é você, qual é a sua capacidade, quais são as suas ideias para aquela empresa. E eu vou te explicar o porquê disso. Dependendo da tua forma de trabalhar, você já é um alvo fácil. A sua cabeça vai rolar. Você vai ter sérios problemas. Por quê? Hoje, dentro de uma empresa, nós temos o CEO e o RH. Não estou dizendo que você vai falar direto com o dono da empresa. Não é nada disso. Você vai ter uma pessoa com cargo mais acima. Não é seu chefe. Esquece seu chefe. Seu chefe está ali somente para te sugar. Coloque isso na cabeça. Entre numa empresa achando que você ali não tem amigos. Você não vai fazer amizades. Todos que estão ali, na sua maioria, estão ali para te sugar. Quando eu falo para você que você poderá ser um alvo fácil, e aí dizem, poxa, mas por que você está falando isso? Eu estou falando porque, como eu falei, das coisas que eu vivenciei e das dificuldades que eu vejo hoje e de um tempo para cá, das pessoas buscando uma carreira e não estão conseguindo, principalmente aquelas pessoas capacitadas. Essas pessoas capacitadas são as que têm mais problemas quando elas entram numa empresa. E aí eu vou te explicar por quê. Porque, geralmente, o chefe de setor, chefe de sessão, de departamento, eles estão ali, e muitas das vezes, não por competência, mas pela ajuda dos outros funcionários. Porque, geralmente, é uma pessoa que não tem grande conhecimento, está ali como um tampão, um tapa-buraco, e ele ajuda, ele para poder ficar nessa posição, ele ajuda aqueles funcionários dele a se manter nesta posição, nesse cargo. Então, como ele é uma pessoa que não cresce, porque não tem competência, e ali deixaram ele quietinho, porque ele está desenvolvendo o mínimo necessário para a empresa, fica tudo bem. Ele facilita a vida dos outros, e aqueles funcionários que estão ali rodeando, puxando o saco dele, estão mantendo ele naquele cargo. Por que eu falo isso? No passado, você tinha grandes empresas que eram prósperas financeiramente. Hoje, isso está difícil de acontecer. As empresas estão mal das pernas. Entenda isso. Elas estão mal das pernas, e elas não podem pagar um grande salário. O salário que você tem ali é para pagar a um determinado funcionário que ir para a empresa vai ser interessante para tampar esse buraco, como eu estou falando. Mas ela não tem capacidade profissional. Então, quando chega um funcionário, uma outra pessoa, com grandes ideias, uma pessoa que pensa, que raciocina, que sabe desenvolver um projeto, essa pessoa, ao invés dela ser aproveitada para o chefe dela, esse chefe imediato, ela ganha, já de cara, um alvo nas costas. Você começa a atrapalhar, porque ele vai se sentir ameaçado. Consequentemente, vai haver um complô, pode ser até direto, um complô direto ou indiretamente, contra você. E as pessoas vão começar a ver você com outros olhos. Esse cara chegou aqui para atrapalhar o nosso esquema, para atrapalhar o nosso trabalho. Porque todos fazem parte de uma panela, que é a segurança desse chefe. Porque ele precisa, como eu falei para vocês, ele precisa dessa ajuda. E você é uma ameaça. Você está vindo com novas ideias, com capacidade. Você é um cara próspero. Às vezes o chefe que está ali já é uma pessoa de uma certa idade, que não quer mais esquentar a cabeça com mais nada. E você é um garoto novo e tem ideias. Nem sempre as ideias são bem-vindas. Tudo que você apresenta pode se tornar, às vezes, uma arma contra você. Então, o que eu aconselho para que você faça? As suas ideias, guarde para você. Se você é contratado para uma determinada função, execute aquela função e ponto. Acabou. Não fique com ideias de vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, porque isso acaba trazendo medo para essa chefia, por conta de tudo isso que eu acabei de falar. O cara não está interessado, o cara não tem capacidade, o cara está se sentindo ameaçado. E isso, consequentemente, as outras pessoas que estão vivendo no marasmo. Então, você tem o CEO e você tem o RH. O teu foco para você despontar na carreira é o CEO e o RH. Tudo aquilo que você tem de interessante para apresentar, você tem que apresentar no momento certo, para as pessoas certas. Não adianta você ficar falando para o teu coleguinha, olha, eu estou com essa ideia, isso, 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 isso. Você está trazendo uma ideia interessante para a empresa e você está falando demais, você está com essa boca grande, falando muito. E o que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai repassar essa informação. Olha, chefe, o cara está com essas ideias aqui. E ele vai correr, vai abraçar essa tua ideia e vai levar para o CEO. Ou seja, a tua ideia já era, você perdeu. Perdeu a oportunidade. Por quê? Porque você falou demais, você confiou nas pessoas e isso não pode. Lembre-se, o mundo corporativo é uma selva de pedra. Está todo mundo ali defendendo o seu espaço, defendendo o teu trabalho, defendendo o seu dinheiro. E se você chega querendo ser, você é o único que está querendo se destacar no meio de uma multidão, você, consequentemente, vai ser um alvo dessas pessoas. Então fique calado. Não fale muito, porque isso vai ser contra você. Fale no momento certo, na hora certa, dentro de uma grande reunião, com o CEO, ou com a pessoa correta, com a pessoa correta. Lembrando, você tem o CEO e o RH. Você tem que levar as suas ideias para esses dois pontos, para o CEO ou para o RH. porque o RH está ali para cuidar do desenvolvimento da empresa. Ele é o único setor que sabe quem é bom para determinada função, quem pode ser deslocado para outro lugar mais interessante. Se você começa a abrir as suas ideias para os seus amiguinhos, e ali não é uma creche, ali não é uma escolinha para vocês ficarem brincando, para vocês ficarem confiando uns nos outros, leve a informação correta, venda o seu peixe corretamente para a pessoa certa. Não fique falando porque eu tenho essa ideia, porque aqui está errado, aqui tinha que ser assim, aqui tinha que ser assado. Fique calado. Você ganha mais calado do que você falando muito. Quando você fala demais, você está atrapalhando alguém, e isso não é bom. Lembre-se, você está chegando agora na corporação. Você está chegando agora na empresa. E já tem gente ali ambientada, gente que está puxando o saco, porque não sabe fazer outra coisa. Ali tem o chefe, que ele está com receio de toda pessoa que entra, ele tem esse receio de saber mais do que ele. E ele vai ficar, logicamente, com medo de se perder o emprego para outra pessoa, ou pelo menos aquele posto para outra pessoa. Então não faça isso. Chegou em uma empresa, você é contratado para um determinado serviço, faça um determinado serviço. Você tem ideias para aquela área, espere o momento correto para você falar, para você expor aquelas ideias. Dentro de uma reunião, se alguém chega, pessoas acima do seu chefe, não vai contar a mostrar o caminho das pedras para essas pessoas, porque você vai ser a bola da vez. Sua cabeça vai rolar. Então, apresente, quando alguém perguntar para você, dentro de uma reunião, o que você acha, se você tem proposta, se você tem algo a mudar, então leve essa ideia no momento certo. Leve esta fala no momento correto. Não fale pelos corredores. Não fique dizendo que está errado o serviço, que o serviço está isso, que o serviço está aquele. Faça somente o teu trabalho, porque aí você não fica com receio de que o próximo a perder a cabeça vai ser você. Porque, com certeza, uma pessoa que começa assim, ela já começa a ser um alvo fácil. As pessoas já começam a não gostar de você. Você já passa a ser uma pessoa não mais interessante para o sistema. São todas as empresas? Não. Tem empresas que cuidam de uma ponta até a outra. São empresas de carreira. Mas não todas são assim. Você tem que ver a capacidade do seu chefe. Se ele é um cara que tem capacidade, se você tem a sua capacidade, em poucas conversas, você começa a entender que ele tem capacidade. Então, você pode, aos poucos, ter uma conversa com ele. Você tem que sentir do seu chefe, do seu diretor, se ele é um cara que está trazendo a prosperidade, você tem que identificar se ele ali, você tem facilidade de subir na carreira, porque, se você é funcionário dele e vai subir, ou você vai para o lugar dele, ou você vai acima dele. Então, você já tem ali uma barreira. E é muito difícil você lidar com o seu chefe direto com determinadas ideias, porque ele vai ter, naturalmente, esse medo, essa preocupação. Então, para essas pessoas, isso não funciona. Cala a boca, fica quietinho, trabalha, faça a sua parte e pronto, acabou. Quando chegar no momento certo, você vai pegar seu peixe e vai vender, porque, senão, você vai perder o seu trabalho. Rapidinho, vão fazer um complô contra você, você vai começar a ficar excluído das coisas, das reuniões, do relacionamento. e não é interessante isso para você, porque as pessoas começam a jogar contra você dentro da empresa, isso aí não é bom. Então, simplesmente, o conselho que eu dou para você, que está buscando uma carreira dentro de uma grande empresa, dentro de uma média empresa, é você saber com quem você está se relacionando, é saber com quem, para quem você vai vender o seu peixe, as suas ideias, a sua experiência profissional. Nem sempre, como eu falei para você, nem sempre o seu chefe direto tem a experiência que você tem. Também pode ser ao contrário, ele pode ter muito mais experiência que você. Porém, em muitos lugares, por conta daquilo que eu falei lá atrás, as empresas hoje, elas não pagam um bom salário. E ali, quem é que se submete? Qualquer pessoa que está precisando de um emprego e não de uma carreira. Quem precisa, quem corre atrás de uma carreira são pessoas capacitadas, que não vão aceitar qualquer salário. Então, o chefe aceitou aquele salário ali? É um salário que, na maioria das vezes, não é pago como um salário base de mercado, você já de cara você vê que é uma pessoa que não está preparada para aquilo. É uma pessoa com capacidade profissional bem mais inferior do que aquela que é exigida no mercado de trabalho, para aquela profissão, para aquele cargo. Então, você tem que se preocupar. agora, se é um chefe que tem uma formação, que é capacitado, que é mente aberta, que é amigo de fato, é uma pessoa que não vive daqueles que puxam o saco dele o tempo todo, que você nota assim que você entra em uma empresa, você nota quem puxa saco, quem não puxa o saco, e na maioria estão ali defendendo o seu salário porque o emprego hoje está difícil, muitos estão ali engolindo sapo porque precisam levar dinheiro para casa. São pessoas casadas, com família, e eles precisam se defender. Na escolha em levar o seu salário para casa e ficar do seu lado, eles vão querer ficar do lado do salário, do lado do chefe, daquele que os protege. Porque, como eu falei, porque essas pessoas protegem o chefe também. Então, saiba se relacionar, saiba entrar, também saiba sair, nunca feche uma porta. E o relacionamento profissional praticamente não existe. Não existe. faça sua parte. Entra para o trabalho, desenvolva o seu trabalho, aquilo que você foi contratado, acabou, vai embora. E no momento certo você vai chegar que você já teve um tempo suficiente para você identificar quem é A, quem é B, quem é C, quem você pode confiar, quem você não pode confiar, quem são os seus amigos, quem não são os seus amigos. Não pense a você que colega é amigo. Não existe. É muito difícil. Você pode ter cem colegas, mil colegas, mas amigos de fato você não tem esses cinco dedos aqui. Você não vai ter cinco amigos no mundo corporativo. Você vai ter colegas. Colegas que vão tomar café com você, que vão almoçar com você, que vão sair numa balada com você. Colegas, amigos, não. Esses aí são raríssimos. São raríssimos. e cada vez mais por conta dessa selva de pedra que é o mundo corporativo fica mais escasso. Porque eles são também obrigados a fazer escolhas, como eu falei para você. Então, se você é uma ameaça, todo mundo se afasta de você. Se você vem com ideias, todo mundo se afasta de você. Se você vem com propostas para melhorar o trabalho, todo mundo vai se afastar de você. Porque não é isso que eles querem. Porque o chefe não está capacitado para isso. Ele prefere viver no marasmo do que enfrentar novas ideias, novas visões, novas propostas de trabalho. Entendeu? A partir de agora eu vou começar a fazer por conta da minha experiência fazer alguns vídeos do mundo corporativo. E eu tenho certeza que, como no passado eu ajudei muitas pessoas, eu tenho certeza que eu vou ajudar aqui no Rio Comunidades também. Tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Se você gostou, deixa um like que isso aí ajuda o canal. Deixa um comentário porque isso aí é muito importante. Eu quero conhecer você, onde você trabalha, ou então de que estado você está falando, de que cidade você está assistindo esse vídeo. Fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. com Deus. Obrigado.